Quinta-feira, dia 10 de agosto, começa agora o Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados aprovaram dois projetos de lei. O primeiro é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. Por meio da lei, fica proibida a divulgação nas mídias sociais para fingir entretenimento, imagens e áudios que contenham cenas ou atos de agressão ou abuso a animais. A pena para infração está fixada em 20 mil reais. Os animais sofrem maus tratos ou zoofilia, isto é, a relação do homem com o animal, não sejam entregues para os algozes, para aquele que maltratou o animal. Por exemplo, nós temos as corridas de galgos, que aconteceu em Santa Catarina, já tem lei que proíbe esse tipo de ação. Só que, de repente, a justiça determinou que devolvam os galgos ou outros animais. Então, o projeto é para deixar bem claro na norma que não deve ser devolvido nenhum animal que sofre maus tratos, seja na questão, por exemplo, da farra do boi, que logo, logo, as cidades que não vão assassinar mais o animal, mas então que eles sejam entregues para um santuário, sejam os cães, sejam, enfim, animais que sofrem maus tratos não devem ser devolvidos aos seus tutores ou algozes, porque o tutor é aquele que cuida, o algoze é aquele que destrói a vida e é algo realmente que a gente não pode deixar acontecer em Santa Catarina. A outra matéria aprovada é de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB, e presidente da Assembleia Legislativa. O texto concede o título de cidadão catarinense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado ao ex-presidente da República, Michel Temer. Até nesta quinta-feira, o Parlamento promove o Legislativo em Ação por meio da Escola da Lesc. Essa é a quarta edição do seminário em 2023. O evento tem o objetivo de qualificar os vereadores de diferentes regiões, e o seminário foi aberto com uma palestra sobre atividade parlamentar ministrada pelo presidente da Assembleia Legislativa. A Escola do Legislativo, sempre muito sintonizada a temas pontuais, procura fazer frequentemente esses encontros para proporcionar aos vereadores o conhecimento destas técnicas, destas metodologias, que darão a ele mais segurança para exercer a sua atividade lá em seus municípios. Esse é o grande papel nosso enquanto escola do Legislativo em Santa Catarina. Mas o Parlamento sempre esteve muito próximo aos nossos vereadores, não só na busca das reivindicações municipais, mas também para aprimorarmos o nosso mecanismo de trabalho. A vice-prefeita de São Joaquim, acompanhada da Corte da Festa da Maçã, estiveram no Parlamento catarinense divulgando o evento. Essa será a 23ª edição realizada no município de São Joaquim, responsável por mais da metade da produção de maçã no país. O evento será promovido entre os dias 7 a 10 de setembro. Nosso carro-chefe do nosso município é a maçã. Então é o momento da gente divulgar ela e para que tenha mais negócios, né, e mais oportunidades. Lá é exposto a maçã, vai ter a entrega do prêmio da melhor maçã. Então isso vai ser divulgado, vai somar muito para o nosso município, né. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre a atividade da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!